A melhora do sistema imunológico, ela envolve mecanismos multifatoriais, mas se tratando da ferramenta de prática de atividade física regular, ela pode se trazer uma melhora muito significativa no sistema imunológico das crianças. E é isso que eu vou trazer hoje aqui como tema nesse vídeo. Se você já gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Val TV e fica de olho em todas as novidades. Vamos entender basicamente o que acontece. Então, a partir do momento que uma criança coloca a rotina da prática do Pilates de forma regular, então a gente fala aqui de regularidade com a média de duas ou três vezes na semana, isso vai fazer com que tenha um aumento dos linfócitos. E o que são os linfócitos? São células que têm a função, o cumprimento ali de combater ou até mesmo de destruir agentes patogênicos, que são as células tumorais, são as células infectadas por vírus, por bactérias, enfim. Você realmente, a partir do aumento desses linfócitos, você já começa a ter um sistema imunológico muito mais resistente para inúmeros fatores. Então, olha só como o remédio, o Pilates, ele é um mecanismo de melhora significativa. Só de você praticar atividades físicas, só de você praticar o Pilates de forma regular, você já vai ter esse benefício. Então, o dia a dia das crianças ainda, que é um corpo que está em desenvolvimento, todos esses órgãos, tudo está tendo um caminho ali até mesmo de desequilíbrios musculares, articulares, né? Então, quando a gente tem ferramentas que podem contribuir de forma positiva na saúde dessa criança, a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Quando eu falei de fatores, de mecanismos multifatoriais, isso tem a ver também com a alimentação, né? Quando a gente fala de mecanismos para melhorar o sistema imunológico, a gente tem que pensar no todo. Mas a atividade física regular, ela está no meio desses fatores. Você não pode eliminar esse processo, tá? Então, te digo, a prática do Pilates é uma prática que surpreende. Tem muitas crianças que são completamente apaixonadas pela prática do Pilates e os pais, às vezes, acham que o Pilates é só para adultos. Então, tem que sair desse estereótipo, começar a buscar sim o Pilates como uma alternativa e é uma alternativa muito positiva, principalmente para crianças que não se identificam muito com outras modalidades, tá? Então, aqui dentro do estúdio, a gente consegue trabalhar de uma forma mais personalizada, consegue trabalhar todos os movimentos necessários para essa criança ter uma melhora na postura, para ela ter melhoras não só no desenvolvimento motor, mas também cognitivo, social e emocional. Então, tenham sim a prática do Pilates Kids como uma alternativa para, principalmente, trazer boas respostas nesse sistema imunológico. Se você gostou dessas objeções, não sabia com profundidade sobre isso, deixa aqui nos comentários, eu estou aqui para te ajudar. E também, se você gostou e quer elogiar, quer mais conteúdos como esse, manda aqui que eu vou trazer cada vez mais vídeos mais aprofundados para vocês. E não se esqueça, estaremos aí na Maratona do Pilates, trazendo muitas novidades para vocês sobre o Pilates Kids. Eu quero todos vocês comigo, tá bom? Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho